Teste de resistência de plate, um plate de 20, um plate de 30, só para mostrar aqui, eles estão bem planos, são plates novos, eu vou fazer um teste aqui com balote, espingarda 12, uma pumpzinha, Nixon vai me ajudar aqui na filmagem, e depois a gente vai mostrar se houve alguma deformação dos alvos, então é um teste primeira mão mesmo. Vamos aqui a 10 metros eu acho, né Nú? É. É, o tiro foi bem acertado, de fato fez uma pequena amassadozinho, mas o, em termos de deformação do alvo, não dá para observar nada não, está bem plano. O menor impacto também, uma pequenininha, eu estou querendo dizer erupção, mas tem outro termozinho, mas o alto também, não teve, não deformou, não sei assim, eu, pra mim aqui eu classifico como aprovado, né, embora que a gente está vendo aí com o tempo vai machucar um pouquinho, é isso aí, obrigado. E aí Obrigado.